Música Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciene e hoje eu e o Maridão viemos mostrar mais uma corujice que a gente criou para o nosso especial Miraculous Ladybug aqui do canal. Além disso, temos uma novidade miraculosa para vocês. Dessa vez vocês vão ajudar a escolher qual será a próxima corujice inspirada em Miraculous e ainda vão ter a chance de aparecer no vídeo. Para isso, basta participar da votação que está rolando no nosso perfil Corujinha Lulu do Miraculous Amino. Você sabe o que é Amino? Amino é um aplicativo gratuito para Android e iOS que reúne fãs de diversos assuntos diferentes. E é claro que tem uma comunidade exclusiva dedicada a nós, Miraculous. O que eu acho mais legal no Miraculous Amino é que além de conhecer mais gente que também é fã, dá para ficar por dentro de spoilers e teorias incríveis. E como eu amo escrever e desenhar, também adoro ver as fanfics e as fanarts que rolam por lá. Então aproveita que o aplicativo é grátis e baixe no link que está na descrição e nos comentários ou direto pela loja de aplicativos do seu aparelho. E voa ver nosso perfil Corujinha Lulu para participar da votação. Ajude a decidir qual será a próxima corujice de Miraculous e ainda apareça aqui no canal. Valeu Amino por patrocinar nosso vídeo. Mas e aí corujinha, quer aprender a fazer a corujice de hoje? Então vamos começar! A primeira corujice é um acessório de cabelo inspirado na Mayura. Acesse nosso blog corujinhalulu.com e faça download do molde que desenhamos. Você pode imprimir ou usar como guia. O link está aqui embaixo na descrição e nos comentários. Para a parte transparente cortamos um pedaço daquelas toalhas de plástico e para as partes coloridas cortamos feltro. Mas você pode usar EVA se preferir. Antes de colar, faça um corte no plástico que vá até metade da área azul. E aí é só sobrepor um lado no outro para poder deixar o meio mais embaulado. Assim se ajusta direitinho na cabeça. Agora é só colar o tecido. Para prender no cabelo você pode colar uma presilha tic-tac ou grampos. E prontinho! Fica muito incrível e é super fácil de fazer. Antes de mostrar a próxima corujice do nosso kit, quero saber se você gostaria que fizéssemos material escolar inspirado na Mayura. Se quiser, por favor, dá um joinha nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais no Facebook e em grupos de WhatsApp e comenta a hashtag Mayura. Aproveita e aperta o botão vermelho escrito inscrever-se e ativa o sininho para saber quando tiver vídeo novo no canal. Vem ser mais uma corujinha no nosso corujão! A próxima corujice é a máscara da Mayura. Essa máscara é, na verdade, o poder de telepatia, parecido com o do Rock Moth. Faça download do molde que desenhamos para imprimir ou usar como guia ou desenhe você mesmo. Eu escolhi usar cola quente que brilha no escuro, mas você pode usar cola quente comum. Coloquei meu desenho dentro de uma pasta de plástico transparente dessas bem baratinhas. Aí, com muita paciência e cuidado, é só ir preenchendo o desenho. Tem que ir aos pouquinhos e deixando uma camada generosa de cola, senão vai ficar muito fininho e pode quebrar. Depois que terminar, você pode levar a pasta na geladeira ou no freezer só para acelerar o processo de secagem. Assim fica mais fácil de retirar a máscara do plástico. Agora precisamos fazer as hastes da máscara. Eu aproveitei os meus próprios óculos para marcar as hastes e garantir que ficassem certinhas em mim. E aí é só fazer o processo de novo. Dessa vez, escolhi usar cola quente comum para que só o contorno da máscara brilhe no escuro. Levei à geladeira, esperei um pouco e tirei as hastes do plástico. Para deixar as laterais mais firmes, você pode colocar um pedacinho de palito de sorvete, que nem eu fiz. Para disfarçar a cor, pintei com tinta branca antes e esperei secar bem. Lembre-se de colar o palito do lado de dentro de cada haste. O próximo passo tem que ser feito com muito cuidado para não se queimar. Lembrando que se você for menor de idade, deve pedir autorização para algum responsável. Posicione uma haste nas costas da máscara e vá colando com cola quente. Comece pela base e depois suba por toda a lateral até deixar o palito coberto de cola. Assim não vai machucar quando você colocar a máscara. E... tcharam! Sua máscara incrivelmente miraculosa está pronta! Eu achei sensacional ver ela brilhando no escuro. Para vocês poderem ver melhor, a gente ligou uma luz negra, porque senão a câmera não conseguia focar direito. Mas pessoalmente o efeito é muito legal! A próxima corujice é o leque da Mayura. Nós também desenhamos o nosso molde para facilitar aí na sua casa. Mas você pode desenhar você mesmo se preferir. Como eu não tinha papel mais grossinho na hora de imprimir, resolvi colar as penas do pavão numa caixa de comida congelada que eu tinha aqui em casa. Você pode colar a pena só na frente ou na frente e no verso. Depois de preparar quantas penas você quiser, é só fazer um furinho na base de cada uma. Mas esse furinho tem que ser igual em todas as penas para o leque ficar certinho. Para prender tudo, eu usei um percevejo. É tipo uma taxinha com pernas compridas. E depois é só a gente preparar o sistema de abrir e fechar do leque. Para isso, basta colar uma linha no canto esquerdo de cada pena. A gente já mostrou esse método quando criamos o leque inspirado no cuame do pavão. Quando criamos esse primeiro leque, a gente nem sabia que a Mayura usaria um. Acertamos em cheio, hein? Ah, se você tiver penas branquinhas em casa, você pode colar atrás para ficar bem parecido com o leque dela. Mas se não tiver, você pode colar papel de seda ou tecido tipo TNT que nem a gente e picotar em volta para ficar parecido com as peninhas. E tcharam! Seu leque está pronto! E você realmente pode usar para se abanar nos dias quentes. Já que falei do primeiro leque que criamos, deixa eu mostrar as outras corujices que fazem parte do kit Kwame do Sul, como a pelúcia do Kwame e o Miraculous do pavão que apareceu de relance na primeira temporada. Se quiser aprender como fazer tudo isso, é só assistir nosso vídeo. Vou deixar o link nos cards, na descrição e nos comentários. Mas na segunda temporada, pudemos ver o Miraculous do pavão numa versão diferente. Por isso, também deixei no nosso molde um novo formato desse Miraculous. Você pode cortar todas as partes em EVA ou então fazer com massinha. O importante é usar a criatividade. E vocês sabem, né? Eu sou do time Glitter e por isso não resisti e usei EVA com glitter para fazer a pedrinha. Para finalizar, você pode transformar seu Miraculous do pavão em um imã, um acessório de cabelo usando uma presilha ou então em um broche usando alfinete. Basta colar o que você escolher na parte de trás. E... Tcharam! Nosso kit Mayuri está pronto! E eu espero muito que vocês tenham gostado! Lembrem-se de participar da votação para escolher qual será o próximo kit miraculoso aqui do canal. Basta clicar no link que está na descrição, baixar o Miraculous Amino de graça, encontrar nosso perfil Corujinha Lulu por lá e votar no seu favorito! Muito, muito obrigada por assistir! Um... Super beijo! E até a próxima! Tchau, tchau!